O que mais impede de ter um bom amigo é o empenho em ter muitos, a amizade quer ser antiga. O homem verdadeiramente corajoso não busca perigos, enfrenta-os quando aparecem. Sem luta não há verdadeiro triunfo, portanto, o nosso principal auxiliar é o nosso próprio inimigo. A mente não é um recipiente a ser preenchido, mas um fogo para ser aceso. O amor nos ensina todas as virtudes. O tempo é o mais sábio dos conselheiros. O ser humano pode ter muitos amigos, mas amigos autênticos são poucos. Ter tempo é possuir o bem mais precioso para quem aspira a grandes coisas. A perseverança é mais eficaz do que a violência, e muitas coisas que quando são reunidas são invencíveis, cedem a quem as enfrenta um pouco de cada vez. No escuro, todas as mulheres são belas. Para saber falar é preciso saber ouvir. A pintura deve ser uma poesia muda e a poesia uma pintura que fale. Existem maridos tão injustos que exigem de suas mulheres uma fidelidade que eles estão sempre violando. São como aqueles generais de exército que, embora fujam covardemente do inimigo, ainda querem que seus soldados defendam valorosamente suas posições. Os espertos aprendem mais com os erros dos outros. A alma mais forte e mais bem constituída é aquela que os sucessos não orgulham e que não se abate com os reveses. O maior e mais velho amor é o amor pela vida. Preferia ser o primeiro nesta aldeia do que o segundo em Roma. É preciso viver, não apenas existir. A natureza recusa ao vazio. As esplêndidas fortunas, como os ventos impetuosos, provocam grandes naufrágios. Encontrar defeito é fácil, mas fazer melhor pode ser difícil. Nada é tão flexível como a língua da mulher. Nada é tão pérfido como seus remorsos. Nada é mais terrível do que a sua maldade. Nada é mais sensível do que as suas lágrimas. A avareza é um tirano bem cruel. Manda juntar e proíbe o uso daquilo que se junta. Visita o desejo e interdiz o gozo. O ser humano não pode deixar de cometer erros. É com os erros que os homens de bom senso aprendem a sabedoria para o futuro. Não preciso de amigos que mudem quando eu mudo. E concordem quando eu concordo. A minha sombra faz isso muito melhor. Meus amigos são todos assim. Metade bobeira, metade seriedade. Não quero amigos adultos, nem chatos. Quero os metade infância e outra metade velhice. Não estrague o que você tem, desejando o que não tem. Lembre-se que o que você tem agora, uma vez foi uma das coisas que você só esperava. Se considerarmos todas as infelicidades como possíveis de nos atingirem em algum momento de nossas vidas, sofreríamos menos quando elas chegassem, pois as infelicidades nos ferem com maior intensidade na medida em que não as esperamos. Ao invés de medicina, jejue por um dia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios. Muito obrigado por entrar no nosso vídeo. Espero que vocês gostem de cada citação. Se isso ajudar vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal.